Desculpa, já acionado, vou iniciar a decolagem da presente, sem passar por cima dos postos de gasolina aqui. Doma 05, autorizado decolar, vento 090 graus, 7 nós, atenta a possibilidade de passos. Sente, iniciando. Senhores, tudo pronto? Tudo pronto, todos embarcados, portas fechadas. Ó, capa, então, parâmetros. Panel de alarme, tudo fechado, pressão, temperatura do motor, transmissão, full tank, gerador na barra, bombas booster, rotação 100%, full power, comandos livres, iniciando a decolagem. Sente, esquerda, livre. Vou decolar para as 8 horas. Após a decolagem, fazer curva direita, tá, senhor? Ibama 05, decolado ao 00, prossegue curva direita e agora com o controle de Santarém 119.3, bom voo. Obrigado pelo apoio, bom dia. Bom dia. Ó, se quiser fotografar aqui, aqui o rio Tapajós faz a junta com o rio Amazonas, que nem, que nem, lá o negro com... Controle Santarém, muito bom dia, Ibama 05. É bem aquela ponta ali, ó, vai misturar o rio Marrom com a água preta. Depois do navio, tem aquela ponta ali, é ali, ó. Não, tá longe ainda. Bom dia. Vama 05, controle Santarém 119, Santa Clara, prossegue em condições visuais, acuse 2,0 milhas. Afastado. Vama 05, chamará 2,0 milhas. Ó, o Yacht Club é aqui, ó. Ó. É aqui a direita, ó, é a casa lì, ó. 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 Olha aqui ó, olha a divisão da cidade Olha as águas aqui ó, olha aqui não Olha a correnteza como é forte Forte, abraço Informado lá, está dando 1.3, 1.6 Ciente, decifero 3.000 pés, procedimento a renovar autorizado, acuse 1.363 iniciando 3.000 pés com 1.012, informará iniciando, bravo de manifesto 4.000 pés Vai acabar a cidade e já vai começar a floresta, maior visual Aqui o seu bairro é todo alagado Estou gravando exatamente O seu bairro é todo alagado 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 Aqui agora nós vamos deixar o rio Amazonas para a esquerda, vamos cruzar o rio Coruauna, onde tem a hidrelétrica, que é mais ou menos a distância, bem as 40 milhas terminal da quando a gente cruzar o Coruauna. A direita vai ficar a estrada, que vai de Santarém para Altamira. Vamos pegar a proa aí desse tempo. Vamos pegar a direita, comando. Vamos lá. Vamos lá, a direita aqui. Tome um pouquinho aí que eu vou ajeitar esse fio aqui, está me prendendo, por favor. Ok. 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 Vamos lá. 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 O que é que você está voando em uma semana? Imagina... Anos. Né? Anos, mano. 35 anos. Uma semana está vendo tudo isso. O que é que acontece? Depois tu vai gravando as estradas todas, as rotas, né? Fica na memória. Sabe o que significa guardar de cor? O que é que tu falou? Sabe o que significa guardar de cor? Guardar o quê? De cor. De cor? É. É quando você está gravado. De coração. Ah, tá. Cor e coração, né? Olha aqui, ó. Está vendo? Lá é o Curuá, aqui é o Curuá-Una. Estão juntando aqui, ó. Está vendo? Isso aqui é um rio, aquele lá é outro. Ele junta aqui e desce lá para o Amazonas. Olha lá. Trinta e nove milhas. Trinta e nove milhas. Quarenta milhas. Terminal. Controle. Santarém. Bama zero cinco. Não está mais recebendo. É o que sempre acontece. Bama zero cinco. Foi transmitir em blinde que está livrando a terminal de Santarém. Agora nós vamos para a escuta do senhor da Amazônia. Onde é que você está com a caneta aí? Porque eu... Na hora de passar lá no raio-x, a minha ficou na mochila. A caneta aí. Tá. A minha fechou. Tu quer anotar uma coisa? Não, é só para saber se vai anotar depois. Não, agora... A única coisa que vai ter que anotar é o limite quando pousar. No momento, se preocupe em deixar as risquinhas uma em cima da outra. O que é que tu falou, Eduardo? Não se preocupar em deixar as risquinhas uma em cima da outra. Não, esse cara aí é bom. Se olhar para frente. Eu falo uma vez só, ele aprende rápido, rapaz. Esse cara é sagaz. Nada. Isso é lá de Copacabana, lá do Leme, rapaz.